Mulher grávida, isso aí não dá pra perdoar não, tá? Tentou entrar em presídio, gente, com drogas, cara. Veja o que aconteceu com ela, então. Balança. Foi aqui no Complexo do Churim, Vila Velha, que mais uma vez uma mulher tentou entrar no local com drogas. Só que aí se deu mal, né? Domingo, dia de visita, essa mulher, então, de 34 anos, veio visitar o companheiro aqui no Complexo Penitenciário. Pra poder entrar, tem que passar pelo tal do scanner corporal, que identificou que tinha alguma coisa errada na região da cintura dela. Gente, esse scanner corporal, a gente já cansou de falar sobre ele. Tem que passar por ele pra conseguir entrar no Complexo Penitenciário. E esse scanner, ele consegue identificar qualquer coisa. Consegue identificar alguma coisa estranha lá no buraco do nariz, do nariz aqui, né? Do ouvido, do... Enfim. Acha sempre alguma coisa. É batata. Não adianta. Vai passar por esse scanner. E tinha, então, esse objeto diferente ali na região da cintura. Essa mulher preferiu não passar por uma revista manual e falou que ia entregar esse material. Ia informar, dizer que de acho que tava agarrado na cintura dela. Uma policial penal feminina acompanhou a suspeita até uma sala que fica reservada na penitenciária. E lá, ela, então, entregou o tal do objeto. Tratava-se de um enroladinho de tecido, que tava amarrado aqui. Abriram o tal do embrulho, encontraram algumas embalagens de plástico. Em uma, tinha um fumo. O pessoal enrola, né? Pra poder fumar. E em outras embalagens, pelo menos três, a tal da Maria Juana. Uma substância similar à maconha. Aí, já viu, né? Situação complicou. Perguntaram pra essa mulher de 34 anos pra quem ela tava levando essa mercadoria e o bagulho. Sabe o que ela fez? Troncou a boca, ó. Silêncio. Não falou nada. O material e a suspeita foram conduzidos pra delegacia regional de Vila Velha. E tem um detalhe nessa história. A suspeita está grávida. É mais um caso de tantos, que você já viu por aqui, de pessoas que são presas ao tentarem entrar em presídios com drogas. E continuam tentando mesmo assim. Mesmo sabendo que vão acabar se dando mal. É batata.